Agora vou perguntar se conhecem alguma mulher muito namoradeira. Muitíssimo. Mas quantos namorados é que já teve? Ao mesmo tempo. Um, dois, três. Mas depois eles descobriram, não foi? E você perdeu os três. Memorados. Pois? É que isto agora, a casa da internet, já não dá para estar a esconder as coisas. Não dá para esconder, fica tudo à mostra. E aí tinha uma amiga que arranjou três namorados, e depois eles encontraram-se na internet, cercaram-nos fotografias, e eu quero perder os três namorados. Pois foi. A minha prioridade, é muito namoradeira, é difícil mandar-nos, é da nossa brincadeira. E aí eles descobriram, ficaram-se no gelado, que ainda não morreria. Não há dinheiro? Mas depois eles descobriram, é da nossa brincadeira. E aí eles descobriram, é da nossa brincadeira. E aí eles descobriram, é da nossa brincadeira. A minha brilharia é doce o que procuraria, é a pessoa que se morar, é de uma rampa de cadeira, o que é eu que descobria. Música Música Música